Alô, sou o João de Meriti! Tá aí, Otinho, o nosso vereador! 31626, a luta continua, meu povo! Pessoal, sou o morador de Correio da Rocha. E por que votar o Otinho? É muito fácil. O Otinho é um candidato diferenciado, ele defende a bandeira do esporte, ele fez muito nesses quatro anos de mandato, ele mudou completamente a cara da Vila Olímpica, era uma vila que a gente não tinha opção de nada, era uma pista toda quebrada, uma aparelhagem toda quebrada, e assim que ele assumiu isso que eu teria no esporte, ele mudou completamente essa cara. Hoje em dia a gente tem opções, as praças todas reformadas, com certeza ele vai entupir de atividade física, tanto para a criançada ajudar a tirar os menores das ruas, tanto para a terceira idade, que é um povo carente aqui de atividade física, que a gente não se compara com a zona sul, que temos diversas opções de esporte, de lazer, e o Otinho tem buscado essa igualidade aí, entendeu? Então ele precisa continuar com esse trabalho, ele é o único que se preocupa com isso, e isso é de extrema importância. Peço seu voto, dia 2 de outubro, Otinho Jano Filhos, 31626, Tô Contando Com Vocês. Tô Contando Com Vocês.